Bom dia pessoal, a gravação já iniciou, então depois vai ficar lá no link no YouTube, eu coloco na sala virtual para vocês assistirem. Então a gente retoma, na verdade, o calendário já semana passada, já iniciaram as atividades, e nós finalizamos esse semestre agora no final de fevereiro. Então o que é bem importante, que vocês não deixem de entregar, postar as atividades dentro dos prazos previstos. Nossa disciplina está prevista para encerrar agora no final de janeiro, tá, então a última atividade está com limite de 31 de janeiro, então na primeira semana de fevereiro eu devo gerar já os conceitos finais de vocês, inclusive inserir no CIGAR, né, eu sei que muitos de vocês já foram aprovados em alguns vestibulares, vão precisar declarações de conclusão de curso, né, alguns soubem até que não vai ter vestibular, que vai precisar das notas do último bimestre e tal, então o Leandro tem passado todas as orientações para nós docentes, e dentro dessas orientações eu vou tentar seguir, né, e então finalizamos, né, tem esses três últimos módulos, tem uma atividade lá de áreas contaminadas, que era referente a semana passada, quem não fez não tem problema, ainda pode postar até o dia 31, tá, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre energias não renováveis, semana que vem energias renováveis, e assim encerramos o conteúdo de análise ambiental, tá, eu sempre deixo para o final esse tema, porque é um tema mais tranquilo, é um pouco mais do dia a dia de vocês, vocês devem acompanhar notícias, são trabalhados em outras disciplinas, né, por exemplo, em física, vocês aprendem a calcular energia, cinética, energia, energia, todos os formatos lá, os tipos de energia, então não é um tema novo para vocês, tá, aqui eu vou fazer um pouquinho de uma relação com os impactos ao meio ambiente, tá, isso é bem importante na formação de vocês, como técnicos em meio ambiente, né, saber, considerar a importância, né, dessas fontes de energia, e, né, como pessoas, conhecimento, saber um pouquinho, são temas que, muitas vezes vocês vão conversar com outras pessoas, ter algumas discussões, e é importante vocês terem esse conhecimento, de informações básicas, né, para um dia poder discutir, conversar com alguém sobre isso. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, tá, ela deve ser, eu fiz uma apresentação bem enxuta, ela tem um pouco de, como eu posso falar, muito, alguns lugares, alguns slides com bastante texto, mas foi justamente pensando nessa possibilidade de vocês visualizarem antes o material, e poderem assistir, fazer as atividades sem ter visto o encontro antes, tá, que essa é a proposta, né, o encontro não é obrigatório, é um complemento. Eu vou colocar aqui, assim que aparecer, alguém me fala no áudio, porque eu fico sem, sem ver, tá, então vamos ver aqui. Tá aparecendo bem, pronto. Então, então vamos lá. Então, acredito que todos vocês sabem a diferença entre energias renováveis e não renováveis, tá, como eu tô com a tela cheia aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar no áudio aí, tá, porque ele não, eu só escuto o barulhinho, caso vocês postem alguma coisa no chat, então pode abrir o microfone, fala, professora, daí eu paro aqui, tá, então energias renováveis e não renováveis, né, vem de fontes, renováveis e não renováveis, né, nós temos uma matriz energética aqui no Brasil, que utiliza das duas fontes, tá, esse próximo slide aqui mostra boa parte das fontes de energia que nós temos aqui no Brasil, é, vocês se imaginam sem, por exemplo, eletricidade hoje, talvez a gente ficar sem combustível, a gente tem nossas perninhas, podemos andar de bicicleta, né, para fazer nosso deslocamento, porém, né, vocês acordam, passam café, esquenta um leite, né, nós utilizamos muito na eletricidade, né, então, é, a vida, né, agora, por exemplo, vocês pensarem que se nós não tivéssemos eletricidade, vocês não estavam assistindo, todos vocês aí tem um celular ou com computador, né, eu tô aqui com meu computador, transmitindo, passando essa aula para vocês, as atividades, mas, se não tivesse eletricidade, nós não teríamos, né, como fazer isso, então, hoje, as fontes de energia, elas são utilizadas, por exemplo, para transporte, né, como falei, nos carros, usam diversos combustíveis, álcool, etanol, o álcool, né, que é o etanol, a gasolina, o diesel, e temos as fontes de energia que são utilizadas mais para a geração de energia elétrica, tá, que é de grande importância, né, para todas as nossas atividades diárias, né, nós temos, sentar, assistir TV, um seriado, você quer conversar com outra pessoa, você usa o celular, que foi carregado na energia elétrica, então, a gente tem essa demanda muito grande, então, a gente pensa em energia, a gente automaticamente, né, pensa na luz da nossa casa, e nas atividades que nós fazemos do dia a dia, que nos geram a necessidade dessa energia, então, nós temos diversas fontes, vocês podem ver que é o petróleo, o carvão, o gás natural, a biomassa, energia eólica, hídrica, a energia das ondas, a energia solar, geotérmica, né, e lá no lado direito, aqui, nós vamos ter utilização dos transportes, a indústria utiliza muita energia, nós, as nossas residências, os serviços, né, então, por exemplo, vai num banco, né, tudo caixa automático, demanda energia, então, várias atividades do nosso dia a dia, hoje, não se, não se consegue imaginar a nossa vida como seria sem energia elétrica, tanto é agora, no verão, por exemplo, às vezes dá um temporal, cai energia elétrica, fiquem um dia inteiro sem energia elétrica, caso vocês, vocês ficam perdidos, né, porque nós demandamos demais dela, tá, aqui nós temos a matriz energética, tá, uma matriz energética do mundo, em 2010, 10, não, eu tô com coisinha em cima aqui, 18, ela, em 2018, tá, então, nós temos as principais fontes, né, que são utilizadas no mundo, então, nós temos aí, muito grande, isso já vem desde a Revolução Industrial, o carvão, tá, o petróleo, então, por exemplo, muitos países são super ricos, por quê? Eles têm muito petróleo, quem tem petróleo tem dinheiro, tá, então, um pouquinho aqui, alguém entrou aqui, então, o petróleo, né, nós temos o gás natural e outras fontes, por exemplo, energia nuclear, hidráulica, biomassa e outros, então, essa é a matriz energética do mundo, tá, a gente vai ver que nós temos aqui a brasileira, né, então, aqui no Brasil, nós utilizamos de outras fontes de energia, por quê? Tá muito relacionado à geografia física também, né, então, alguns países têm petróleo disponível, utilizam petróleo, outros países têm, por exemplo, nós aqui, derivados de cana-de-açúcar, né, que nós utilizamos em larga escala, hidráulica, tem países que não têm energia hidráulica, a energia nuclear, então, por exemplo, para nós aqui, eu diria que praticamente insignificante a quantidade de energia nuclear, enquanto outros países têm uma quantidade de, tem uma demanda, né, uma necessidade muito grande de energia nuclear, tem essa possibilidade, então, a fonte de energia que o país utiliza, ela está bem relacionada às questões da geografia física, né, o que o país disponibiliza, né, e o que eu posso utilizar. Então, as energias, as fontes não renováveis, elas vão ser de fontes que vão se esgotar, né, da natureza, então, por isso, elas causam um grande impacto ao meio ambiente, tá, então, a gente utiliza aí algumas, né, no caso do petróleo, é uma fonte, né, não renovável, carvão, a gente está retirando na natureza, né, e não vai ser reposto isso. As principais que nós temos hoje aqui, energia, é o petróleo, carvão, energia nuclear e gás natural, tá, algumas referências colocam a energia nuclear como fonte renovável, tá, mas a grande maioria inclui aí na não renovável. Como que o Brasil, o mundo e o Brasil, né, se comportam em relação ao uso de energias renováveis e não renováveis, tá, então, nós temos no Brasil, o que pesa muito é o fato de nós utilizarmos a energia hidrelétrica, né, então, nós temos muitas usinas hidrelétricas no país, né, como eu falei pra vocês, a geografia nos favorece, né, temos a maior usina hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, né, ela, inclusive, divide com outro país, o Brasil, não sei se alguns de vocês já conheceram, se não conheceram, tiverem uma oportunidade, é uma visita muito legal conhecer Itaipu, é uma construção muito importante, dentro do marco, né, tanto econômico, ela foi construída dentro do período da ditadura, ela produz mais energia, né, no mundo, tem a três gargantas na China, mas lá, a potência é maior, se eu não me engano, Itaipu continua sendo uma das, a maior usina do mundo, produção, né, então, a quantidade que Itaipu produz, né, abastece muitas e muitas cidades do país, tá, então, é uma usina de grande importância, e nós temos outras menores, né, ao longo de toda, todo o nosso, nosso país, temos as termoelétricas, né, que também, que não são fontes renováveis, que a termoelétrica, ela esquenta a água para gerar o movimento, né, então, isso não é interessante, porque usa uma fonte que vai se esgotar, no caso, o carvão, e aqui no Brasil, a gente acaba tendo esse número muito grande, né, por, de energia, de fontes renováveis, principalmente pela energia hidrelétrica, a gente vai falar na segunda-feira que vem, um pouquinho de, de todas essas fontes, tá, as vantagens de se utilizar essas energias, né, essas fontes, né, não renováveis, então, uma das principais vantagens da utilização, é que elas são mais baratas, tá, então, o carvão, por exemplo, é uma fonte, né, de custo bem acessível, né, fácil manutenção, transporte, então, né, o carvão, ele já é utilizado desde lá da Revolução, falei para vocês, a máquina a vapor lá do James Watt, então, o carvão, né, já foi utilizado, né, é uma fonte muito viável. O petróleo também, hoje, tem um custo elevado, né, acho que vocês não, não tem muita ideia de custo, por exemplo, de gasolina, mas, hoje, a gente tem um custo bem elevado do combustível aqui no Brasil, né, a gasolina, o diesel, né, mas, por exemplo, o nosso país, ele demanda a nossa logística, distribuição de muitos produtos, ele ainda é via terrestre, né, então, a gente tem, aí vocês que moram em Paranaguá, sabem muito bem disso, né, ou chega tudo pelo porto, né, principalmente coisa importada, chega no porto, e por meio dos caminhões, ele é distribuído pelo resto do país, então, o Brasil utiliza muito os combustíveis, né, a fonte e o petróleo, para nós, é muito importante dentro da questão do transporte como fonte de energia. Essas fontes não renováveis são fontes mais antigas, né, então, já são de conhecimento, de rendimento energético, por exemplo, já tem, são fontes que não tem tanto estudo recente, já fontes mais antigas, e o, as questões, né, da geração de empregos, né, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a Petrobras, né, que gera milhões de emprego, que é tudo relacionado à questão, né, do petróleo, né, a Petrobras já tem investido em energias não renováveis, né, porque é sabido que uma hora não teremos mais petróleo, e, né, o que vai acontecer, do que a Petrobras vai sobreviver, né, assim como a Itaipu, não sei se alguém já fez em algum momento, visita, mas já deve ter visto alguma notícia, Itaipu também tem um centro de pesquisa em energias não renováveis, por exemplo, eles já desenvolveram um carro elétrico, eles têm sistemas de monitoramento de fazendas que geram biogás, né, ali próximos da região, então tem várias fontes que vão com o tempo substituir essas, né, porque a gente não vai ter para sempre, né, petróleo, apesar deles verem descobrindo novas fontes aí, né, e as desvantagens, né, então aqui as principais desvantagens são relacionadas ao meio ambiente, aquecimento global, chuva ácida, né, porque o petróleo, acredito que vocês tenham visto alguma coisa mais a fundo sobre o petróleo, principalmente a composição, né, lá que a professora Priscila, na Química 3, né, o petróleo é um hidrocarboneto, né, formado por vários hidrocarbonetos, né, do petróleo a gente faz o craqueamento do petróleo, tem vários componentes ali que a gente tira com diferentes moléculas, né, estruturas. Então, chuva ácida, porque no petróleo eu tenho muito dióxido de enxofre, tá, então isso acaba quando eu tenho a queima desse combustível, né, por exemplo, no carro, a emissão de monóxido, de óxido de enxofre, que vai formar chuva ácida, como na CACA. Perda da biodiversidade, né, com essas questões, o esgotamento, né, da fonte. Esses gases que são liberados, né, da queima desses combustíveis não renováveis, eles geram grande quantidade de poluentes para o ar, né, e vão acabar contribuindo com esses problemas ambientais que nós já temos hoje, né, efeitos do aquecimento global. Aqui, bem específico, tá, aqui é bem focado nas fontes, tá, é diferente daquela primeira, tá, aqueles dois primeiros gráficos são matriz energética, tá, então é para gerar energia. Aqui eu tenho a matriz elétrica, então é a energia no Brasil utilizada, no Brasil e aqui no caso no mundo, é para gerar energia elétrica, tá, então, por exemplo, se eu pensar em transporte, eu tenho determinados pontos de energia. No caso aqui, nós estamos analisando a matriz elétrica. Então, o que eu falei para vocês, no Brasil a gente tem um peso muito grande da hidráulica, nós temos muitas usinas hidrelétricas, né, há alguns anos para cá, nós temos também o surgimento de muitas pequenas centrais hidrelétricas, tá, a gente vai falar um pouquinho, a energia hidrelétrica, ela tem seus pontos positivos, mas tem seu lado negativo também, tá, Então, aqui o grande forte, o grande ponto na elétrica é a hidráulica, mas nós temos, já devem ter ouvido falar, nós temos usinas nucleares no Brasil e utilizamos todas essas outras fontes aqui, tá, a energia eólica está crescendo bastante no Brasil, principalmente no Nordeste, tá, e eu posso gerar, né, a energia de várias outras fontes aqui. E a energia, né, no caso elétrica a nível mundial, né, ó, vocês podem ver que eu tenho um número muito grande de carvão, tá, então, ó, hidrelétrica cai significativamente em relação ao Brasil, né, porque isso aqui inclui uma média, né, a nível mundial. E a nuclear, ó, a diferença nuclear no Brasil 2,5%, nuclear no mundo 10%, tá, energias alternativas e gás natural. Também o petróleo, né, no caso o petróleo não é muito utilizado para a geração de energia elétrica, tá, é bem importante vocês verem essa diferença. Então, o petróleo, ele é muito utilizado hoje para a geração de energia, como a gente pensa em transporte e indústria. Tá, aqui tem um conceito do petróleo, aqui é uma foto do petróleo bem novo, né, logo que ele é extraído. Então, vocês viram lá os hidrocarbonetos, alifáticos, acíclicos, os aromáticos, né, todos aqueles nomes, né, espero que vocês tenham compreendido bem, ó, a parte bem importante da química orgânica, tá, todas aquelas cadeias, saber nomear todas aquelas cadeias, tá, e daí você tem todos esses, né, eu gosto muito da química orgânica porque ela nos traz um pouquinho mais próximo, né, a gente pensa que química é alguma coisa que está muito longe da gente. E quando a gente começa a ver a química orgânica, a gente começa a ver que faz parte, né, a química orgânica está na nossa alimentação, no caso aqui nossos combustíveis, né, você tem aí o metano, que é utilizado, por exemplo, o metano é utilizado para combustível de aviões, se não me engano, né, tem o asfalto, sai do petróleo, né, piche, temos diversos compostos, né, do nosso dia a dia que vão entrar aí dentro da química orgânica. Então, o petróleo, né, toda leva aquela de hidrocarbonetos, um processo bem conhecido, então, quando o petróleo é extraído, né, você faz o processo do craqueamento do petróleo, tá, que é a produção. Então, o processo do craqueamento do petróleo, acho que acredito que vocês tenham ouvido um pouquinho, visto essa questão que é bem importante, e eu tenho a geração dos meus produtos, né, entra ali a gasolina, o gás, o metano, o GLP, que é o gás lá que a gente usa na cozinha, querosene, né, vários outros óleos, óleos combustíveis, os óleos lubrificantes, o óleo diesel, tá, então todos esses produtos que são gerados a partir do petróleo, tá. Não vou entrar um pouco, não, na questão da Petrobras, tá, questões, não acho importante, portanto, vocês saibam, né, o que é o petróleo, como que ele é feito, o impacto que ele causa. Então, o petróleo tem uma importância, né, tem a questão do impacto para o meio ambiente, a desprocetização do petróleo, mas também temos, né, a questão econômica. Os países são muito dependentes da produção do petróleo, do consumo, né, então, vocês devem ver, às vezes, alguma notícia aí, ah, o barril do petróleo chegou a não sei quantos dólares, né, então, por exemplo, toda essa movimentação agora, essa alta do dólar que nós tivemos, impacta o quê? Nosso preço da combustível, da gasolina, então, tem toda uma importância, né, que tem os maiores produtores, né, alguns valores aqui, mas é só a nível de conhecimento para vocês. E o próximo combustível importante, que nós temos, tá, também bem, envolve bem a química, né, inclusive, coloquei aqui do ladinho, a composição do carvão, tá, nós temos diferentes tipos de carvão, tá, aqui no Brasil, aqui no Paraná, especificamente, não sei se alguém conhece a região de Adrianópolis, é uma região que produz carvão, tá, a gente, para nós, o carvão, basicamente, eu acho que, né, muitos de vocês têm contato, acesso a, tipo, a comprar carvão para fazer churrasco, né, então, para nós, né, o nosso uso de dia a dia, ele se limita a isso, mas sabemos que muitos produtos que nós temos, a indústria utiliza o carvão como, como fonte de energia para produzir, tá, existem muitas usinas que utilizam carvão para aquecer, tá, é, a água para, para gerar, ou, né, precisa de água quente, alguma coisa para a indústria, ela também, né, a gente tem as usinas termoelétricas, a siderúrgica usa muito o carvão, tá, indústria química na fabricação de explosivos, ceticidas, plásticos, medicamentos, e até os fertilizantes, tá, essa, esse carvão utilizado pelas indústrias, aos poucos, está sendo substituído por outras fontes, tá, porque carvão, ele é extraído da natureza, né, existem vários tipos de carvão, e, principalmente, esse tipo de carvão, ele vai estar relacionado a essa composição, tá, ali a quantidade mais, mais ou menos de enxofre, isso afeta muito na eficiência, a região onde é extraído esse carvão também, tem essa fonte, essa característica, essa característica que vai dar para o carvão, tá, então o carvão é um comestível, eu diria, um dos mais antigos aí utilizados, tá, na indústria, principalmente, né, porque ninguém leva carvão para colocar num carro, num caminhão e fica fazendo a queima ali, né, para aquecimento, por exemplo, alimentação, né, então existem muitas casas que ainda não tem um fogão elétrico, por exemplo, que usam um forno a lenha, né, um fogo a lenha, que coloca carvão ou coloca a lenha, tá, então, é, como falei para vocês, o carvão, ele tem um marco histórico, né, ele participou, faz parte de um processo, né, ele, eu colocaria aí como o combustível, a fonte de energia mais antiga que nós temos, né, ele foi a principal base da Revolução Industrial, né, que provocou o processo de industrialização em todo o planeta, e ele foi utilizado propriamente em 1880 como fonte de energia, tá, com o tempo ele foi perdendo espaço, né, com a descoberta do petróleo, né, mas o preço do petróleo, né, ele é competitivo, aumentou, então com o tempo o carvão voltou a ter mais espaço, tá, tem aqui um período, ó, que ele gerou 23% de energia, no Brasil é utilizado desde 1827, e ele abastece, né, no caso do Brasil, as usinas termoelétricas. Mas, né, o carvão tem seus pontos negativos, né, por ser uma fonte não renovável, então, né, sabe que ele vai ter seu limite, né, já vem sendo utilizado há mais de 200 anos, mas pode ser que daqui a pouco a gente tenha que parar com o uso. Outra fonte de energia, que no Brasil não é muito utilizada, mas nós temos sim, tá, a energia nuclear, ela é gerada a partir de uma reação, né, vocês nem estudam mais em química, antigamente caía no vestibular reação de fusão, fissão nuclear, tá, dos prótons, e tal, agora não entra mais nos conteúdos da química, os vestibulares não, são poucos vestibulares que cobram, no geral não é mais trabalhado, tá. Qual que é um dos grandes pontos positivos, né, demanda uma área relativamente pequena para gerar uma determinada quantidade de energia, né, então isso é um ponto positivo, positivo, mas eu tenho alguns pontos negativos, que seriam os resíduos, né, e os materiais radioativos que são gerados, que a gente chama de lixo nuclear, tá, das usinas nucleares, tá, então isso é um dos pontos negativos. Aqui no Brasil, talvez você já tenha ouvido falar, a gente tem Angra 1, 2 e 3, tá, agora não lembro exatamente datas, mas é por volta, no início da década de 80, que iniciou a construção da usina de Angra 1, ela entrou em atividade, logo na sequência construíram a Angra 2, tá, e parou, né, a Angra 1 teve algum problema técnico, ela parou, e... Ai, data agora eu não lembro, mas iniciou a construção da Angra 3, aí ela parou, aí retomaram a construção, aí parou novamente, tá, se eu não me engano, a última parada dela foi em 2018, hoje, né, tem funcionado a Angra 2 apenas, né, mas o Brasil, vocês viram ali pela matriz, é uma produção muito pequena, né, existem vários perigos, né, com relação... é uma usina nuclear, né, no caso aqui, vocês estão vendo pelo nome, né, as três se localizam na cidade, no município de Angra, Angra é um município praiano, litoral, né, e principalmente depois do acidente que aconteceu em Fukushima, né, que foi lá, por causa do... do acidente que aconteceu, eles têm segurado um pouco, né, o vazamento, então nós tivemos dois acidentes nucleares na história, assim, bem significativos, que foi Chernobyl, vocês com certeza só devem ter ouvido falar, foi em 87, 86, não lembro precisamente, eu sou péssima pra data, mas, né, o acidente teve um vazamento na usina, então várias pessoas foram contaminadas com material nuclear, né, com esse resíduo radioativo, os materiais radioativos da usina, inclusive se passou de mãe para filho, tá, tiveram crianças que nasceram pós esse acidente, tiveram que ser tratadas, tá, então é um... existem pessoas sendo tratadas até hoje por causa desse acidente nuclear, né, que foi bem conhecido. E o de Fukushima, né, que é mais recente também, né, foi grande proporção, mas eles conseguiram, né, um pouco mais, ter mais cuidados, né, porque foi mais previsto, né, e por decorrer dos anos, todos esses acidentes, essas questões, eles conseguem ter esses planos de emergência que acabam contendo todos os riscos maiores que vão acontecer, ok? Aqui no Brasil nós não temos uma grande utilização, porém, né, se vocês olharem essa tabelinha aqui, né, alguns países têm... que são, né, aqui na verdade é uma pesquisa que as pessoas dizem que são contra, tá, a energia nuclear, então o Brasil é um país que não concorda, não tem, por isso que nem tem tanto, né, Alemanha, Turquia, são países que não têm instalações, tá? E já quase finalizando aqui, é... vamos falar um pouquinho sobre o gás natural, tá, então, é um combustível fóssil, né, por isso energia não renovável, ele é derivado do petróleo, tá, então ali tem uma... uma fotinho da estrutura, ele é essencialmente, né, composto pelo metano, CH4, né, em maior proporção, mas ele tem outros hidrocarbonetos em menores quantidades, tá, é... ele é encontrado também, ele fica muitas vezes soterrado, né, há milhares de... ele se formou a partir da decomposição de diversos restos animais e vegetais, tá, então ele pode ser gerado a partir da decomposição da biomassa, e ele acaba tendo esses outros dois nomes, né, no caso da geração, quando são gerados por micro-organismos, ou... é... por aterros, tá, então isso... é... acaba sendo uma fonte, depois, se ele for como fonte de... de energia de aterro, acaba se tornando uma energia, né, de forma positiva, porque ele não vai ser descartado na natureza, e sim captado e gerado como fonte de energia. e também ele pode ser chamado de gás termogênico, quando ele é gerado a partir, né, de grandes profundidades. É... aqui é uma imagem, só pra vocês verem mais ou menos como é que ele pode estar, né, como ele é produzido, gerado, né, a partir de grandes... é... profundidades, então ele pode estar muitas vezes, né, associado, ao óleo, e fácil ou não a sua retirada. Algumas vantagens e desvantagens, então ele tem baixo impacto ambiental, né, se comparado a gasolina, diesel e álcool, tá, se for comparado a esses. Facilidade de transporte e manuseio, ele tem um atrativo comercial, então tem tido bastante investimento no gás natural, né, vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem o gasoduto aqui no Brasil, Bolívia, né, que é uma forma de extrair o gás natural e transportar esse gás, tá, porque o transporte de gás ele é um pouco perigoso, assim como o transporte de combustível, né, já tenho visto várias, às vezes acidente de caminhão explodindo porque está transportando combustível, né, infelizmente a gente não tem combustível sendo gerado em todos os... os locais, então existem locais que precisam receber o combustível, então acaba que se transporta é um pouco perigoso. No caso do gás natural, né, eles fizeram um gasoduto e você tem esse gás sendo transportado por encanamentos via terrestre. Tá? É o risco, né, de incêndio, né, por causa do monóxido de carbono e o ponto negativo, né, seria por ser um combustível fóssil a energia é finita, então uma hora vai acabar. no Brasil, aqui, né, deixa eu finalizar aqui. Então, a ideia era mais ou menos falar dessas dois, desses pontos positivos e negativos, de algumas energias não renováveis hoje, tá? Basicamente, importante, vocês sabam, né, que, por exemplo, o petróleo tem grande importância econômica, que o gás natural, né, é um... tem sido utilizado, né, tem sido produzido e, né, a energia nuclear, o Brasil não tem grande interesse, tá? Principalmente, essa energia nuclear hoje é produzida para a geração de energia elétrica, porém, como nós temos as usinas hidrelétricas, né, a usina hidrelétrica acaba, digamos assim, tomando, as usinas acabam tomando espaço e não se vê a necessidade de ter energia nuclear. Pode ser que daqui a 100 anos nossa matriz energética mude? Pode, com certeza. espera-se o quê? Que eu tenha um aumento nas energias renovadas, não tem maior produção de energia eólica, solar, energia gerada a partir de resíduos e o carvão, o petróleo comecem a ficar, né, aquela porcentagem bem menor, tá? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não sei se todos já tinham visualizado um pouquinho antes os slides. Quem daqui já fez atividade? que era para ser feita, tá? São duas atividades diferentes dos módulos, tá? Tentei buscar algumas atividades que não fiquem fazendo a mesma coisa, tá? Então, acho que a mais interessante é a do último módulo. Espero que todos façam bem caprichado, que eu quero ler e ficar bem. Vai ser a última atividade de vocês comigo, né? Então, caprichem na última lá de energias não renováveis. Tentai... 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 Tchau.